Bom, então, a tecnologia hoje na educação já é uma realidade, e uma realidade essa que é indiscutível, não é? Sim, ela tá no nosso meio, na nossa sala, na nossa escola, na nossa sala de aula, no nosso bolso... Vocês entenderam onde eu quero chegar, certo? E você lembra daquela época que, na maioria das vezes, os métodos eram mais dispositivos, livros, apostilas físicas, lembra daquelas apostilas? Eu lembro da época de apostila, a gente usava apostila, Ah, apostila de tal empresa, apostila de tal lugar, apostila maravilhosa, cara lá, apostila lá... Não, e ainda existe esse negócio de apostila, mas mudou muita coisa, né? E a cada dia já não tem mais lugar pra esses métodos antigos, vamos se dizer assim. Não são métodos antigos, mas o mundo tá andando, as coisas estão acontecendo, e logo logo eu não vou ter mais lugar nenhum pra eles. Hoje, essas coisas já são meio que deixadas um pouquinho de lado, né? Na hora que a gente vai falar do que importa mesmo. Se você não deixa elas de lado, eu acho que você tá correndo um pouco na contramão, né? Do que a gente tá conversando aqui. Mas eu vou te mostrar e vou te explicar melhor sobre isso. Fazendo uma analogia bem simples, você lembra quando a tecnologia era tratada com um patinho feio? Sabe aquele patinho lá no cantinho? Tipo, pouco e pouco importava se você ia usar ou não. Então, você vê ele lá no cantinho lá, tá lá. Deixa ele lá no cantinho lá, tô de boa, tô de boa, tô nem aí pra ele. Deixa ele lá, né? Hoje, esse patinho feio já é um cisne gigantesco, todo grandioso, gracioso no lago. Ele domina o lago, o lago é dele. Todo mundo vai lá pra ver ele. Então, tá na hora de você começar a pensar na tecnologia com esse cisne que já foi um patinho feio. Sim, a tecnologia chegou pra mudar e reinventar a forma de aprender e a forma de ensinar. Não só de aprender, não só de ensinar, mas sim as duas. Mas como todo grande passo, a tecnologia trouxe um negócio muito complicado. A dificuldade de adaptação dos novos métodos pelas pessoas mais antigas. Então, a tecnologia chegou pra poder mudar e melhorar. Só que não tá errado isso. Você aprendeu de uma forma que você tá acostumado. Sabe aquele negócio que a gente chama de zona de conforto? Tá naquela sua zona de conforto. Você já faz dessa forma. Mudar pra outra, você fala, pô, eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que aprender, blá, blá, blá. Zona de conforto é o que a gente fala, é zona de conforto. Você tá lá, sentadinho, gostoso, nossa, já funciona assim, eu já faço assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Já foi ou não? Bom, vamos continuar. Tá, mas aí você pensa assim, ok, Juca, e agora? O que eu posso fazer? Não vou entrar no conceito de um assunto meio delicado. Claro que a gente não vai falar que é só esse o problema, mas isso aqui é 1, 1, 2 e acho que é o mais delicado de se conversar. E de se passar pra vocês. Se eu já vou falar em tecnofobia, sim. Existe tecnofobia, você não ouviu errado. Tecnofobia é o medo de tecnologia. É o medo da evolução, é o medo da mudança que o nosso mundo tá ocorrendo em cima da tecnologia. E não é difícil você encontrar pessoas que têm a tecnofobia. Não é difícil mesmo. Às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Aquela pessoa que é aversa a definitivamente um monte de coisa. Só porque a pessoa que tem um smartphone e ela só usa ele pra ver rede social. Agora o cara usar o smartphone como uma ferramenta é outra coisa completamente diferente. Muitas pessoas têm um smartphone só por status. E eu acho que isso é a maioria das pessoas. Porque, por exemplo, o cara tem um smartphone e ele vai no mercado... Isso aconteceu com muitas vezes. O cara tem um... sei lá... Um iPhone XR ou um Note 10, um Galaxy Note 10. Ou o cara tem um... sei lá... Samsung de última geração. Sei lá quando você tá vendo esse vídeo aqui. Pode ser que na época que você vai vendo esse vídeo aqui já é coisa antiga. Mas agora eles são os tops, né? Então, o cara tá lá, sentadão lá, mexendo no celular. Aí, em vez de passar no caixa automatizado, que é o caixa rápido... Aquele cara que você passa a sua compra rapidão, paga e vaza... O cara tá com um pão, um saco de pão, um leite, um suco... Um pão, um suco... Na mão, esperando lá na fila do caixa Express, aquele caixa rápido. Esperando. Eu só cheguei lá com uma cestinha com algumas coisas... Fui no caixa autoatendimento, paguei e saí. Não tinha ninguém. Ninguém. Ninguém, cara. É impressionante. Você vai... Eu vou no mercado e vejo aquelas filas quilométricas... Quilométricas das pessoas nos caixas normais. E o caixa rápido é que é o... O autoatendimento, que você não tem atendente, né? Você vai lá, você pega os seus compras, passa... Coloca uma sacolinha, paga o cartão de crédito, o cartão de débito, vaza, né? E aquelas outras filas. Cara, por que as pessoas não vão ali? Porque elas têm medo. Elas têm medo de chegar lá e passar... Não saber vergonha, não saber usar. Cara, por que isso? Porque as pessoas têm medo. Elas têm uma fobia. Elas têm aquele medo do novo. Aquilo lá é novo. Ninguém vai. Daqui a anos, os filhos deles vão começar a usar isso aí tranquilamente. Vão por quê? Porque eles nasceram, cresceram com isso aí. É difícil ter medo. Mas agora, pra quem eu tô falando isso aqui, somos nós que temos de 25 a 55, 60 anos. Porque a gente não nasceu com tudo isso na nossa mão. As coisas estão acontecendo. Então, a tecnofobia, ela tem cura. Ela tem cura. Só que a pessoa precisa procurar ajuda. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma